Imagina o próximo senhor da Sônia, pior, pior, quem vai assumir? Jair Bolsonaro, o próximo senhor da Sônia. Mas imagina se é o Phil Harrison. Caralho. Ele tá desempregado. Meu Deus do céu. É o da, é o da, é o da Stadia. Mas ele só é azarado, né? Ou ele também é filho da... Não, ele tem o toque de Midas Reverso. O todo lugar que ele tá, Rafa. Não é azar, né? Não, não é azar. Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Sempre foi Phil. Sempre foi o Phil. Sempre foi o Phil, nunca foi Deus. Vai ser o rapaz lá, ex-GameStop. Adolf Hitler. Não, ex-Nintendo. Ou o Red. O Red seria maneiro, hein? Seria engraçado. Seria engraçado. Tem um pessoal falando, querendo muito, que o Herman Hust assuma, né? É, o cara que ele atualmente é do World Wide Studios, né? Ele era da Guerrilla e... Foi o que eu pensei, imediatamente eu pensei nele, assim. Porque pensando em executivos em ascensão dentro da Sony, ele parece ser o que tá mais, né, subindo. Pô, Shurrei Yoshida merecia demais. Nossa, demais. Mas o mundo não é justo. Ele não tá aposentado? Não, ele ainda não. Não, ele foi relegado a um quartinho. É. Ele tá morando no quartinho de vassoura. Nossa. Não, o trampo que ele faz hoje é viajar falando com galera indie. É. O papel dele é esse, assim. Contato com uma turma indie, basicamente. É isso. Mas é que ele tá feliz, assim. A gente vai tirar ele da felicidade dele pra botar ele como... A gente torce, né? Que pelo menos ele parece uma pessoa muito simpática, muito querida. Todo mundo que pelo menos tem contato com ele. O CEO da Naughty Dog. É que o CEO da Naughty Dog... É, bom, realmente faria algum sentido que é o Nate Wells, né? Que ele... O CEO da Naughty Dog atualmente não é o Neil Druckmann já? Que o Nate Wells... Imagina o Neil Druckmann novo, o CEO da Sony PlayStation. É, porque antes do Neil Druckmann era esse Nate Wells, né? Mas eu não sei o que o Nate Wells tá fazendo agora. Não sei se ele saiu da Naughty Dog. Yoshida é o Charles Martineau original. É, ele virou embaixador. Embaixador do... Mas sabe qual frase do Shuhei Yoshida, vamos lembrar, se ele um dia virar CEO? Da Demon's Souls? Sim. Que pra quem não sabe, o Shuhei Yoshida, ele foi chefe por muitos anos da parte que o Herman Host faz agora, que é gerenciar a third party. É, do World Wide Studios. E o Demon's Souls desde sempre foi financiado pela Sony, que a Sony foi lá e encomendou um... Faz um Oblivion Like aí pra mim. Aí eles foram lá e fizeram aquilo. É, o Demon's Souls no caso. E o Shuhei Yoshida foi lá ver o projeto, como é que tava indo, né? Tô botando dinheiro nessa porra, quero ver como é que tá. Aí ele jogou boletária, né? No começo do jogo e falou, é o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Mas ele diz que você arrepende muito disso até hoje. Não, não, não. Hoje em dia ele fala, ele ama, ele platinou o Bloodborne, sempre posta as fotinhas dele jogando. Sim, sim, sim. Mas as pessoas têm certeza. Se um dia ele virar CEO, algum cargo de destaque, as pessoas vão trazer essa entrevista. Mas aí eu acho que ele usaria isso como piada. Tipo, ele entra ali na brincadeira, tá ligado? Exato. Ó, só pra clarecer. Às vezes ele jogou a versão da Bluepoint. Caraca. É, só pra clarecer, na Naughty Dog, eu falei Nate Wells, mas é Evan Wells. E ele, hoje em dia, ele é co-presidente com o Neil Druckmann. Então, daria pra ele sair, só o Neil Druckmann ficar como presidente da Naughty Dog. E ele assumir. Mas, sei lá, eu vejo muito mais, alguém muito mais nessa vibe corporativa no Herman Hust mesmo. É, Herman, ó a hora de pó dele. Sim.